Conselho de Segurança em Lula, reunião com o abuso de direito humano e a Coreia Norte. Conselho de Segurança em Lula, reunião com o abuso de direito humano e a Coreia Norte. Conselho de Segurança em Lula, reunião com o abuso de violação de direito humano e a Coreia Norte. Conselho de Segurança em Lula, reunião com o abuso de direito humano e a Coreia Norte. Conselho de Segurança em Lula, reunião com o abuso de direito humano e a Coreia Norte. Conselho de Segurança em Lula, reunião com o abuso de direito humano e a Coreia Norte. Conselho de Segurança em Lula, reunião com o abuso de direito humano e a Coreia Norte. Conselho de Segurança em Lula, reunião com o abuso de direito humano e a Coreia Norte.